Fala pessoal! Estou aqui na cidade medieval de Green Flauch. Olha que lugar bonito, está uma nebrina. Isso aqui é um hotel fazenda, um resort, acho que é uma coisinha. Eu vim fazer um frete para cá, viu? Pagou muito bem também, já está alinhado aí. Estamos em Bocaiúva do Sul, Paraná e próximo de Curitiba aqui. Olha só quanta neblina. Tem uma carroça ali, olha. É grande rapaz, o negócio aqui é bem chique. Tudo feito com pedrinha ali, olha. Nas paredes. Aquecedor solar. Gostei daqui, bonito. Vim trazer uns equipamentos aí para a pessoa. E... Hoje é dia 19, eu acho. Não sei quando. Eu estou com um monte de vídeo atrasado aí. Não sei quando que eu vou postar esses vídeos aí. Aqui é o portal aqui da fazenda. Lá para baixo vocês vão fazer um parque temático lá. Cheio de água e coisa. É um investimento grande aqui, viu? Deixa eu abrir o portão aqui. Vamos lá fechar o portão. Beleza, vamos embora agora. Mais um frete efetuado com sucesso. É uma cidade, município, Bocaiúva do Sul. É pequeno, tudo, mas... Essas cidadezinhas são criadas... Para eleições de político, né? São... Doutor Ulisses, né? Também fica lá para Tapiru Sul. Na época do... Ulisses Guimarães. É... Cidadezinha que... Não querendo, claro... Menosprezar, né? O município de forma alguma. São... Mas são cidades... Pequenas, né? É... Mais é municipada... Mais para política do que para... Para uma gestão estável aí. O acesso aqui a um hotel fazenda meio fininho aí, ó. Vocês estão vendo aí, não? Tudinho... Dá um talento aí nessa estradinha aí. Tá vendo, né? É, não é? Esse... Esse frete... Foi... Genésio. Caiu aí no chão, Genésio. Amém, né, filhão? O negócio aqui. Esse frete foi por indicação do outro cliente meu que fez... Que eu fiz lá para... para bombinhas, então mais um frete por indicação e é assim que a gente vai fazendo a carta de cliente, tem bastante chacra para cargos deixa eu ver se eu estou no lugar certo, é um lugar bonito aqui deixa eu olhar no mapa aqui e ver se eu estou certo, está certo sim, vamos embora é um trecho aqui que tem uma estradinha de chão bem ruim aqui, cheio de buraco mas é, não era coisa leve ali também, faz parte se você ficar escolhendo muito fretezinho só, estradinha bonitinha, você não ganha dinheiro, o outro vídeo que eu postei lá o cara, o inscrito aí né respeitosamente, comentou, pô você vai acabar com a van, não meu amigo, a van não é tão assim delicada né a gente cuida, tenta passar devagar tudo mas é, é claro que tudo pode acontecer, tudo quebra, até a gente se quebra, imagina o equipamento né mas eu quando vou nessas estradas de chão aí eu procuro andar bem devagarinho com cuidado né eu cobro né um pouco a mais já pelo fato de ter que é ir nesses lugares aí né então estrada de chão um lugar de acesso mais difícil eu já falo ó como é lá, tem chão, tem barro, tem pedra tem que cobrar tanto tudo isso tá no papel, tá no, 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 no resolve, no dinheiro se eu não sei o dinheiro é o que a gente vai fazendo você está online novamente esse trajeto evita uma via interditada na BR-116 perto de Curitiba você está no trajeto mais rápido você chegará ao destino às dez e vinte e oito da manhã tá bom, obrigado pela informação é o Google Maps então essa essa divergência que a gente faz durante o frete são coisas que a gente vai acrescenta no valor né se furar um pneu ali numa pedra num negócio ali você já tem um é um gasto maior né ninguém quer perder um pneu cortar um pneu uma pedra que bate no farol tem diferença o diferencial do frete que você faz ali só urbano calçada a calçada é fácil é prático é rápido é um valor é longe é estrada de chão é área rural subida é pesado é outro valor vai carregar vai descarregar tudo isso tem um diferencial então a gente estuda bem pergunta bastante e cada vez a gente vai aprendendo mais né no começo aí eu andava meio que tipo pegando qualquer coisa sem muita informação agora já procuro me informar melhor né pra evitar de ir num lugar sem saber o que tá fazendo agora agora eu tô com mais tem jeito que é muito chato não responde eu falo não eu preciso que você me detalhe porque através dos detalhes que você vai ter um orçamento mais certo não é só ligar e vai quanto que é o frete a pessoa que manda mensagem ali pra mim quanto que é o frete ah mas peraí não é assim quanto que é o frete eu preciso saber o que que você vai transportar da onde pra onde qual dia qual horário né tem gente pra carregar não tem tem escada é não tem escada e eu falo é fácil é prático é rápido é mais barato é demorado é complicado é envolve mais mais procedimento é mais caro tudo isso aí eu posso te dar um valor do frete mas eu preciso detalhes né tem outras pessoas que pensam que a van é um uber a pessoa esse dia pediu pra mim precisava levar uma cama king e uma máquina de lavar era 3 quadras lá que precisava levar cama king não cabe em fiorino não cabe em colchão né aqueles colchãozão que sai lá não cabe em Kombi não é tem que ser uma van ou uma carracilha aberta né apesar que tem uns caras aí que fazem marca né aí eu falei pra ela assim ó tiver quem carrega como é aqui pertinho de casa 2 3 4 aí eu faço 160 pra você ela meu deus que absurdo que não sei o que achei que o senhor ia cobrar uns 10 20 reais eu falei não minha senhora não é um uber é um caminhão de transporte é diferente de uber nem uber faz isso o preço que tá o diesel subiu o diesel eu falei assim ah me desculpa não dá pra aceitar isso aí 20 reais 10 reais ah mas é pertinho eu falei eu sei mas a logística é a mesma outra coisa que a mania do pessoal falar que é pouca coisa ah é só umas caixinhas eu falei olha uma caixa de isopor já falei isso em vídeo e uma van cheia aqui de bairro a bairro é o mesmo procedimento não muda nada a logística é a mesma então não vai alterar o valor eles acham que quando falam que é pouca coisa vai ficar mais vai ficar mais barato de certa forma assim né por exemplo se é só uma caixa uma peça mas é não muda muita coisa porque a logística a logística é a mesma é o mesmo óleo mesmo diesel é a mesma coisa a não ser quando ela viaja bem longe né que você tem que daí o peso influi as coisas influem mas essas viajas esses fretes de bairro aí de duas três quadras é a mesma logística uma caixa de sapato uma cama um colchão é a mesma coisa e eu falei não é que as coisas que é caro é o poder de compra que não dá pra mais nada você com 100 ou 200 carros você não faz mais nada não aí vamos levando fazendo esses picadinhos pra cá tô super bem já não falo de serviço todo dia às vezes sobra de repente para isso aqui é muito relativo não vem aqui no futuro me cobrar eu tá falando que tá tudo ótimo porque é um momento isso é muito é muito estável frete é estável demais hora que tem, hora que não tem é é é levar em consideração isso como algo efetivo é estável hoje pode ter frete daqui a semana vem pra não ter nenhum e não dá aquela motora de dinheiro que nem eu já falei tô cansado de falar no vídeo tá tá mantendo a van o diesel a manutençãozinha básica dela tomara que não aconteça nada muito grave e pagando minhas continhas que não são muitos só e também não fico dentro de casa né lá enfurnado querendo sair e eu gosto disso né ter que viver isso a vida toda né me ir movimentando se movimenta vai pra cá vai pra lá vai conhecendo pessoas e assim por diante Boca e Uva do Sul é muito movimento de caminhão aqui também nessa pista aqui aí pra dentro aí se você for pra essa rodovia aí só que não é aquela coisa boa não sai lá em São Paulo lá também a gente passa por a é Agudos do Sul se eu não estiver enganado e vai pra dentro aí você que sai só que eu nunca fui diz o S10 R$ 6,00 e o S50 R$ 5,79 tem lugar mais caro lugar mais barato mas nisso eu vou abastecer hoje não gosto de deixar lá embaixo no meio tanque bastante neblina aí trecho por puta neblina no vídeo ali é não foca tanto a neblina né ele espalha um pouco pra que tá bem bem fechado tem neblina aí o cara não tá nem aí se tem neblina passa na faixa contínua e na neblina as pessoas as pessoas se matam porque querem no trânsito a maioria se arriscam demais né se arriscam todo mundo tá sujeito a errar a enganar mas tem gente que procura demais hein a abrição de bocas mas deu uma saneira agora tô dando tempo um pouco mais cedo tem circuito aqui de de turismo rural também nessa região mesmo preço diesel eu peguei esse material lá na cidade de piracuara o que quer dizer piracuara em tupi guarani eu sei não sei o que lá pescador alguma coisa pescador piracuara é o nome de uma cidade aqui perto de curitiba mas na língua tupi guarani piracuara eu sei que tem uma música que canta assim caçando e pescando pescador piracuara tupi guarani acho que é né e ontem eu fui lá pra rio branco e lá tem Itaperuçu Itaperuçu também é é tupi guarani eu sei que Ita é pedra e sul é grande Iguaçu Itaperuçu deve ser alguma coisa parece que uma vez falaram que era laje de pedra grande em tupi guarani tem muitas palavras que a gente utiliza no dia a dia que vem da do tupi guarani e a gente não sabe o que que é como que é a Ianguera São Paulo a Ianguera é indígena também o paraguai que fala o guarani se eu não estiver enganado é uma língua também deles não sei se nativa a origem é o guarani tem muita gente que ainda fala guarani no paraguai aqui tem uma igrejinha bonitinha ali essas estradas aqui ó rodovias mais rural pessoal excede muita velocidade dá muito acidente nessas cordas aí por isso que tu coloca esses radares aí de controle porque se não colocar o pessoal embala e se mata aqui faz parte né digamos assim da grande Curitiba né região metropolitana Boca Ilva do Sul Colombo Rio Branco Cevazul Doutor Ulisse Bandirituba Balsa Nova Campo Largo Colombo Campina Grande do Sul Quatro Barras e vários outros lugares aí que eu não lembro aqui tem a Colônia Faria também que é um lugar bem de turismo rural tem bastante lugar bonito aqui você pode passear nos finais de semana ir nessas cháquias de colônia sempre às vezes tem produtos coloniais na região que são vendidos aí por turismo hoje amanheceu bem bem cheio de neblina é segundo a previsão aí de meteorologia vai vir uns dias de sol é que ele vai estar neblina que baixa e sol que racha né vou tirar foto espinha ele tá muito bonito aí como é que top o formato dele só um pouquinho antes tirei a foto lá do Pinheiro Bonito lá que eu gosto tem uma página no Facebook que eu acompanho que é Araucária o símbolo do Paraná alguma coisinha aí eu posto lá posto no meu Instagram também no meu Face no meu Face o vadares o vadares se não o pessoal se mata aqui nesses lugares o problema é que tem hora que é 60 daqui a pouco é 40 foi assim que eu levei uma multa lá em Dom Cavate na rua Bahia vai indo tudo 60 60 e de repente puh 40 daí você dá aquela bobeada e já era um e e aí tem que comprar um solopan para dar uma lavada na van tem muitos pinheiros, muita araucária para essa visão aqui acho que é Colombo aqui vai para 4 bar vou empanar esse panificador aqui vou fazer um lanche depois eu volto então tá pessoal, vamos embora, já deu certo aqui eu vou pegar o caminho aqui que ele é um pouco mais longo, para você ter uma ideia ele é um caminho que ele vai dar 6 minutos a mais do que o outro caminho que é mais próximo, só que tem um detalhe aqui eu vou pegar só rodovia, eu não tenho trânsito, não tenho como que eu posso dizer, muitas paradas, lombadas, semáforo e essas coisas isso tudo ele influencia no gasto do combustível, não muito mas influencia porque quanto menos marcha você utilizar, menos diesel você gasta então eu vou fazer um caminho um pouquinho mais longo um pouquinho mais de quilômetro, mas como eu disse eu vou pegar mais rodovia, então não vou ter tanto trânsito, isso rende mais e gasta menos porque às vezes nem sempre o caminho mais curto é o mais econômico se você pega um caminho que tem muito ali que nem eu estava sugerindo você vai passar por dentro da cidade, vai andar muita lombada, muito semáforo e trânsito aí acaba aquele arranque e para, arranque e para é mais perto, é, mas você gasta mais porque cada vez que você retoma o veículo ou usa uma marcha mais pesada o consumo é maior se você tiver numa rodovia andando só em quinta marcha aí pegar ali tipo a 101 ali, BX 101, Santa Catarina, o Castelo Branco, o Ianguera, Bandeirantes onde você praticamente não reduz de marcha todo o tempo anda um bom trecho só em quinta marcha, sexta, sei lá quantas marchas tiver teu carro aí o que acontece? a economia é bem maior e isso vale para todos os lados aí ó aqui por exemplo, logo vou estar saindo ali na BR e daí vou, é um pouquinho mais longe mas eu vou gastar menos essa região aqui é uma região que eu quase não venho para cá, não sei se eu sei que aqui acho que é Colombo, aqui acho que é com a Birutuba não conheço muito para cá meu senso de orientação é igual uma barata me perco assim de vez de enquanto eu como usar com um companheiro por aí que me acompanha aí batele , principalmente , Como tem esses mercadinhos de vila Mercadinho e distribuidor de bebida E farmácia, né? Mudei muito, muito, muito Subidona ali, velho Aqui tem um cemitério da colina Deixa eu ver quanto que tá Esse posto aí normalmente é barato Eu acho que aqui nem diesel eu tenho Só brasileiro e combustível R$ 5,59 Eu acho que tá um bom preço Vou até parar aqui e dar uma olhada no preço disso Pra ver se de repente eu abasteço ali Porque ele é do mesmo lado daquele que eu Que eu abasteço, né? Entrada do cemitério Bonitinho o cemitério aqui Já volta aí É, eu dei uma pesquisada ali no valor Mas não... Ficou abastecendo aquilo lá Que eu sempre abasteço É da mesma rede Eu acho que tá o mesmo valor, viu? Se não estiver enganado Pegar a BR-116 O contorno ali Aí já chegamos em casa Vou cortar o cabelo hoje Às duas horas tem outro frete Às 14 horas Vou pegar ali Ele vai lá para o cara ali Em Piracuara Já tá agendado Às 14 horas Vai dar tranquilo Fordinho não aguentou ali Abriu o bico Cuidado Nevoeiro reportado à frente Aqui é BR Antigamente Antes de ser feito o contorno De Curitiba Todo o trânsito Que ia para São Paulo Que vinha do Sul Praticamente Todo passava por aqui Era um Grande transtorno Também Porque não tinha muito Tanto assim Caminhão que nem tem hoje Veículo É Vão Tanto assim Quero 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 aqui fica um clube, clube Santa Mônica quando trabalhava de garçom vinha fazer taxa não sei como é que está hoje ainda ainda está em bom funcionamento deve estar aparentemente está funcionando normal agora é isso que eu me refiro agora eu pego aqui a BR, pego o Vantônia e é uma marcha só, é um pouquinho mais longe mas se você pôr na ponta caneta você gasta menos valeu então pessoal, vou me despedindo de vocês aqui hoje não sei que dia que eu vou contar esses vídeos porque eu estou com um vídeo já meio atrasado aí e a gente vai se vendo aí lembra essa vidinha aí de freteiro de van tá bom, tá bom, tá indo devagarinho a gente vai importante é tentar fazer alguma coisa deixe seu like, se inscreva no canal para nós ver se chegamos a um milhão aí tá bem devagar as coisas aqui ninguém mais gosta de vídeo obrigado, tudo de bom, fique bem para nós, para nós Obrigado.